Pessoal, hoje eu me conheci em M.C. Barraes. Homem tem estado a fazer filme nos últimos tempos. Barraes? Tranquilo ou bem? Tranquilo. Por que o nome dele? E, spoiler? Verso de menino ou é o nome artístico? Não, não, não. É o nome dele. 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 O nome dele. É! A view dele, nós sí. Por ela o tempo. Se não pyriel, tear pra ele para trás. Isso. Supoически? E os vizinhos ainda. O versículo que você faz com mais? Casagrande. Pessoal, cá tem aqui o povo do casagrande? Sim. Por que a produz музыão que ele faz com mais ainda? Casagrande, Casagrande e, Casagrande e, Casagrande e Saavie. P P P De um pouco único da bandouro esse e para onde quer um curso aí ó não vai ver da gosta para morrer me sempre tudo a gente gosta de mim vamos me curar o culto italiano já foi para quem não gostaria achou também esse que mantém morrer de um papo reto e o senhor começa a pegar esse e aí é muito importante agora que eu sou o que tranquilo fosse já o joelhão trapa que hoje de paco com o bolinho você não é de barco a gente não é o seu bom mano como peixinho de traquilo oportunidade possam a palco junto com grande de autistas e é mulher mulher que ele pode viajar também não quer vamos ensinar o que se vai disso tudo também que daqui é para você do telepapôrto também o e aí acabou que as guardas de escuro montando talento para cá não é como é que eu te pôr eu te pôr eu te pôr suave se eu vou te pôr e aí depois na coutipô e aí tem um antiviagem da zona que tem início da zona e dito que eu ponho iniciar a zona e antes de iniciar lá na a gente não é um bom dia um bom dia um bom dia um gol da parte de vivo tava com toda a Não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E você me dê dinheiro? Não. É muito bom? São sumo. São sumo. Ganhos aqui? Ah. Você sabe que você faz algo assim? Você sabe que você faz uma coisa de mata-barata e comer carne de pôr, não entende? É bom. É bom. É bom. Sim. Entendeu? Está tranquilo. É bom. Você sabe que eu fiz de uma branca aqui com o pão de pão, tem o tamanho de pão de bicho? O Pange fez para o baralho, para o Baralho? Não, não! O primeiro, eu ganho o baralho! Com cheiro! Eu coloque para todo o baralho! Quando o Pange me fizesse para o Baralho... Onde você não ganhou os contos do Pange? Por quê? Porque não é assim mesmo. Eu tenho que fazer isso. Eu devo te fechar para todos os lugares e se pare de leitura. Eu também posso estar Buda. Saúde! Você gosta de ser famoso. Sim, você é famoso. Eu recebi Instagram� 1 metros. Quanto você recebeu ele? Militares... Quanto? Quanto, sete mil. Seti mil,ift�. Sete mil. Sete mil. Quem tirou o Instagram�? Ou o que tirou de boa? Mas de novo? Eu não. Mas você não consegue ter a pintamento? Você pode ter a pintamento? Você tem a pintar a pintar a pintar? Eu não acredito. Mas é porque eu não vou falar isso. Você não vai falar isso? Sim, eu não vou falar isso. Você pode ter uma mulher para trazer a minha mulher? Tanto pequena que você tem? Você tem uma pequena. Minus todas são pessoas que são sozinhas, amigo. A minha mulher é gostosa. gostoso na régua. Fizem mesmo? A minha safada, gostoso na régua. Quem que é bom para ver? Para ver o... Tchuchu, Tchuchu, Tchuchu. Aqueles tiros assim, pensa no vermelho de merda, chinelo, meninas, né? Eu vou me ensinar, eu vou fazer o basoco, mochila, garado, liloge, óculos, cangalhento, primeiro pintado. É? Sim. Eu vou aqui para o basoco, eu sempre vou fazer entrevista, o basoco no dia a dia mesmo. Mamãe, eu vou aqui para o basoco, eu vou pôr para o cheiro, em todo lugar, para quem gosta. Eu vou também, eu vou também, tipo, um vídeo, um parado no Instagram, que eu já amo, meu amor, que eu te entendo aqui, que eu não quero música, não há memória mesmo? Que eu te entendo. Mamãe, eu quero que tu estivesse para cada hora. Mamãe, você está falando, amãe de mim, mas você canta. Vem aqui, vem aqui, contando, não é fácil, 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 não é fácil. Uau, mas você sabe o que gosta de música, não é da água mesmo? Hum, o que gosta de água mesmo? Não é uma sou da manhã, vamos lá, vamos lá, vamos lá, como é que tu faz isso? Bom, pode ter talento, a gente vê o que é aquilo aqui, tem dias que talvez, Eu gosto de viver de música então? Sim, viver de música. É pra show ou pra coisas que você tá colocando no Youtube? Você tá colocando no Youtube. É que eu mostro a minha talento também. Aí não é possível. Dá-lhe pequeno. Tudo que você anda com tipo. Dá-lhe pequeno. Júnico te tio de lito. Júnico te tio de velho. Júnico te tio de velho. Júnico também. Lito velho. Tudo, já acabei. Tem um pouco. Tem um pouco de zona também. Também é bom. Os enigrados. Nata-Foca junto com ele também. Também. Fazendo uma vida internação. Estão trabalhando. É nosso. Sim. É. Pico só do mundo estádio. Ele não. É. É. É que agradeço tudo aqui. Pra minha cultura também. Talvez assim. Eu estaria acompanhando. Na verdade. A boa hora que você saiu nessa casa aí. Que não te taia outra vez dele. Mão me acho? Mãe? Mão me acho? Dispensa. Despenso? Quais não tem que me ensinar? Que gostaria? Que gostaria? Acontecer 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 Quem tem mais pessoas, né? Pank. Pank tá posiciono, né? É, amor. Tipo, pank, como é que eu pôo nas torres ou como é que eu falo assim, né? É que eu falo assim, né? É. Apontou um pank dentro de roupa, teremia, só de um guarda. Que ele, que ele, que ele, que ele... Ó, se pá, pá, pá. Ele é que ele não guarda, ele é que ele não guarda. Ele é que ele não guarda, não. Ele é que você? É. Ah, o pank que você não mora. Aí, mim, eu vou ir para o resto. Ele é que ele não mora. Inglaterra. Presidenteestro. Tá perso, teremos que ele não guarda e vai para ele. E se as�, as mesmas sobre, eu moro for. Não vou só ver esse pra fazer, né? Mas quem ganhou por ele, ele vai ter o preço de as minhas automaticas. Tá mal. handicapado? Não, não há problema. Você, eu, eu e, eu e sorprendo pra ele não morar lá. Já. Ah, desculpa. Já, eu venho aqui pra ele. Ah, eu tenho pena, segurma. Eu tenho um cúchipó também, mais ou menos, eu tenho um apócrite mais forte. Ah, bom, e... Paranguita não é para a França? Você vira a França? E a língua, a língua, a língua? Se chegar em Portugal, você troca o português francês? Isso vai? Isso vai bem. Como é que você se chama? Eu me chamo de N.C. Vargas. E... Que age é você? Eu... Tudo... Tudo só. Tudo só. Como? Qual age é você? Tudo só. Tudo só. Tudo só? Você vai comer a língua? Sim. Você vai comer a língua? Sim. Você vai comer língua? Sim. Você vai comer língua? Você vai comer a francês francês. E, eu me sei, o que você vai fazer com a língua? Como você vai fazer uma língua? É... 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 Depois eu vou ouvir em música. Depois eu vou ouvir a música. Eu gosto. Eu vou ouvir. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Eu lanço uma espécie de braço e jogar para a música. Depois eu vou ouvir. Eu gosto de ouvir. A música é da Portuguesa. A música é para falar com o mito não é? Mito de cascação. Mito de cascação. Vem de óculos também. Mito de cascação. Show na praia? Show na praia não é? Show na praia não é? Vem uma parada para você que é trofogonha? Não dá um passo. Não dá um passo. Esse cara não tem um sonho. Tranquilo, não tem um mito. Ele é um dos grandes, eu tenho um dos grandes, eu tenho o daquilo. Como você fez o freestyle? Freestyle, é bom. Freestyle, eu soube que você não fez. Ah, é verdade, eu não sei se você gostar. Se você fez isso no Brasil, vem do cascação. Vem para o Sandil, meus rapores gostam de mim. Eu vou tirar para o outro, eu vou tirar para o outro. Eu vou tirar para o outro. Onde você pode ir. Onde você pode vir. E um pouco mais... Onde eu vou passar. Minas tudo e bom. Mãe, minha tudo bom. Meu bom bom? Sim, meu bom bom. Sim, sim. Você está falando de uma voz, cara? Meu Deus. Está super mal. A gente vai ficar muito mais girando e desvamos. Sim. Sim. Eu já fiz um pouco mais. Eu já fiz um pouco mais. Eu já fiz um pouco mais. Você tem o relógio de fazer? Sim. Não é importante! Beleza! Não o levo! Só um pouco! Vamos lá! Você tem que tomar isso. Mas é que o nosso controle vai conversar. Porque os anos antes que eu sou, agora o que eu vi e a Deus? Que Deus fez! Também vamos olhar para a área que tem a sua, que é o pinto. De que? De posse. Um gato junto com seus artistas também, sou bom. Quem é que mandou? Quem? Sou bom. Vamos aqui, sei. O Matagane, o Goste Matagane. É junto com o Matagane que estava, também. Guta brava. Queria tudo de zona também. Ó, já gostou. Ó, foi vazou, foi vazou, foi vazou. Queria, queria, queria demais. É. Versace. Versace. Sim. Sim, vai. Queira, queira, queira. Alemanha. Oi, meu irmão. Sim. Naki. Chopeu Naki também. Queira. Sabe uma mão. A boa relógia. Relógia. Eu não gosto disso. Relógia. R$35. Diferente. Sim. R$35. Diferente. Diferente. Sim. Vamos ver com os outros. Gosto. Não gosto, não gosto, para não fazer uma comédia. É massa. Não pode me ganhar. Já ganho mais que... Mas que música. Mas que música. Mas que música. Mas que você gostou de comer também. Sim. A boa na... É massa. É massa. É massa. É massa. É massa. Tereira. Você está ganhando. Eu não gosto de cascaio. Um hum. O que é bom? ID. Não, pang. Meu Deus, eu sou uma pangela para mim. Como você está? Eu estou com a pangela, não sei caz. Eu tenho que esquecer isso. Você quer que você está? Você quer que você está com a pangela? Não. Você pode esquecer isso? Não, não. Você quer que você esteja? Você quer que você esteja com uma pangela? Você quer que você esteja com uma pangela? A pessoa falou assim, aquele famoso rapaz que ela suporta, que assim? Sim. Eu queria matar o pai aqui, mano. É. Olha lá, mano. Acabou o trabalho, hein? Sim. O pai, que a vez tá esqueci o caminho de pânico, o boca tá esquecendo. Pânico... Pânico... Jogos. É ali ali com o vinho. O pai, que põe pra onde ele tá subindo, ó. Que assim? É, porque a boca tá ligando ali, né? Não, galera. A boca tá... Tinha que pôr fulha minhas dinheiras, rapaz. Com uma energia, pôr fulha minhas... Paca, seu... Não, sem pôr fulha, aí a gente tá saindo. Paca, tá fulha minhas... Não. É. Então, a menina só pediu um pê, tá dando a bancada, né? Deu a bancada. Ah, o Kim. Tá bom. A palavra de Zul, o que ela tá cando de fazer uma música, coisa assim? Tô de Pica, Leu Pereira, Lixano, Garri... Tem mais um pouquinho, dois, três dias, ó. Kim. O Willi, sem medo. Ah, ok. Ele fez ele pico, não? Ele pico, sempre. É da de manhã, ó. E, o Pico, o que ela tá aqui? Tem mais um traquinho, avô, Willi? Coutipó. Coutipó. Coutipó é um bêleu feira, né? Coutipó é um bêleu feira. Coutipó, danseiro criado na casa grande. Capo-capo. Coutipó. Coutipó. Coutipó, toca, eba, de man? Não, ele ainda toca ferro também. Toca ferro? Não. Lá quem cria, lá quem foca, lá quem foca. Lá quem foca aí nesse, lá vai, lá quem levanta. Depois, chave, chave, depois. Muita, ele não chave, 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 da oficina, da situação. Chave de carro ou chave de porta? Chave. Chave tá tudo, chave. Tem chave perna, tem chave duça, tem chave que te interroça. Tem alguém que vê algum sonho que a chave tá, pra perna. Que ele é que, pô, quando ele é coaciente, você inicia, coaciente. Ou assim, então, trabalha, tipo... Trabalha, não, tá? O que você tá fazendo? Não, tá trabalhando, tá? Não, tá trabalhando. Não, tá trabalhando. Não, tá trabalhando. Mas tem que ter trabalho mesmo, hein? Não, foca. Foca mais música. Fala com o Trakino, pois ele levou a Europa, então. É. Certo. Mas é bom, planos pra 2024? Ele canta música que tem ali na Lança. Não, olha, na Lança, deixa tudo chivo pra cada boca. Que lhe ancute, que lhe ancute. Que lhe ancute. Que lhe ancute. Que tem tudo chivo. E outros. É, ta parada, mas dhe minha casa casa. Comé, que lhe ancute chivo. Que lhe ancuta. Tudo chivo pra cada boca. Tudo chivo pra cada boca. Como é, que lhe ancuta, a patata. Que lhe ancuta tá, que lhe ancuta. Que lhe ancuta, realmente. Que lhe ancuta, ou a capairela. Papá, me cavptou a letra. Não, que lhe ancuta, eu não pera assim então. Mas, não, assim então? Mano, vai fazer o Instagram, mole. Hoje, não está junto com o patrão, hein? O patrão está assim. Gente... Pensei... Como você se mete... Quando você chega a manchimento... Olha aí... Quando você chega a manchimento... Eu estou pensando, para que você se morrer... Então eu vou prender uma roupa... Eu vou fazer isso... É, eu não sei... O que é que acontecer? Ele chegou a sair... Ele continua a pressão... O que é que é que é que é que é que é? Não, Website não é que é que e eu vou deixar mensagem para MC Pan que eu estou olhando no vídeo mensagem para MC Pan que você que eu estou falando? Pan, eu só quero para tudo, quero para tudo Chivo, para Caravoc, amor, bom Chivo também, eu vou para Caravoc, amor, eu vou ficar secando, eu não sei nada, eu ouvi, eu ouvi som, eu ouvi estétro, eu ouvi amor, amor, eu não sei como amistarei pathservice, emotion, é pedido na cabeça! e знаешь Deus! A cabeça amor! no pessoal ! paraonde consiga chegar só para achar? muito obrigada müe a mulher, cara? ela colore a banhão a mulher 11.7 horas, horas! eu , a mulher que l嗎? é caro contigo, agora eu vou caçar oري, aí eu quero aquele! eu tenho essa questão de caminho para conhecer pessoalmente eu estou falando Então, o que é isso? Não faz, né? Você quer ver se você quiser tudo, você quer ir embora. Diga, você quer ver se você quer que você passe. Não passe. Ah, mas você é um pouco morto. Que? Um pouco? Um pouco morto. eu não te tenho�í que eu aposto аботa para meninos 1 pel que você dá também contademens 1 por que eu morro chega o risco e levanta é essa daqui ele gosta é essa daqui? é isso mesmo em termos de filtro o ministro está vindo né ministro quer ter filtro eu não gosto de falar 2 no mato mesmo nome Josiari cu sow Josiari cu sow Muito bom dia, gostei, filho. Eu já curti uma de uma amadinha coração. É? Suelda, essa minha minha sorte queria um pouco sobre MC Barraes. Sim, é frango gostoso. Sapato. Não é? Na régua. Sim. Mas bom que banque. Então não sai junto. É nós. Sim.